Pois é pessoal, não tá nada fácil não, muito desemprego, galera aí tendo que trabalhar em cima de duas rodas, que também não é fácil, e esse vídeo a gente vai bater esse papo. Já sabe né, se você quiser me ajudar, já deixa logo o joinha, e faz toda aquela papagaiada que eu peço sempre no início dos vídeos, pra me ajudar. Esse vídeo aqui, como vocês viram no título, eu quero bater um papo com vocês, fazendo análise aí do mercado, se vale a pena ou não alugar uma moto, mas eu quero muito a participação de vocês, deixa o comentário, inclusive a experiência de cada um de vocês, Eu sei que muitos de vocês já são profissionais das duas rodas há muito tempo, outros estão pensando, outros caíram de paraquedas porque perderam emprego, alguns estão no momento até a recolocação, daí a importância desse vídeo aqui, com essa reflexão. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Pessoal, é o seguinte, vale a pena, na minha opinião, vale a pena alugar moto, pra você que quer trabalhar, independente do modelo, tá, se é trail, se é street, mas tem que ser uma moto econômica, tem que ser uma moto durável, e, principalmente, você tem que ter custo-benefício. Mas, tio Chico, por que você tá recomendando alugar? E aí tem dois pontos. Pra você que já tá experimentado, já rodou aplicativo, né, já sabe como é que funciona, mas tá sem grana pra comprar uma moto e não quer se endividar, e essa é a questão, não se endividar, vale a pena alugar moto. E aí eu não tô, eu não vou falar empresa, em específico, mas sim, vale você, vale alugar com empresa grande, com uma empresa pequena, com um conhecido seu, porque tem muitos, muitas pessoas que acabam alugando a moto, né, tá valendo a pena, é negócio. Mas, principalmente, você que tá sem grana, ou tá com alguma restrição, não quer entrar numa dívida, ou tem um dinheiro guardado, tá lá aplicado e não sabe se compra a moto pra trabalhar ou se guarda o dinheiro. Daí vem o interesse, o interessante de se alugar uma moto, para trabalhar, com foco no trabalho. É muito importante ter esse pensamento, pra você que tá nessa situação. E pra você, agora, antes de eu falar pra quem não tem experiência nenhuma, só pra comprovar esse meu raciocínio, a TVS, que é uma marca indiana, uma marca grande de motos indianas, ela ficou em quarto lugar, quarta posição, em agosto, agora, de 2022, em venda de motos. Pois é, a Sport 110 foi vendida, foram mil, mais de mil e trezentas unidades vendidas no mês de agosto, galera. Só pra vocês terem ideia de como esse mercado de aluguel de motos tá aquecido e foi feita, essas motos não são vendidas pra pessoa física e foi uma importação independente de uma empresa de aluguel de motos aqui do Brasil. Só essa empresa alugou, tem alugado esse modelo, né, Sport 110, da TVS, e fez mais de, quer dizer, trouxe, né, mais de mil e trezentas unidades. Então só a TVS vendeu mais do que Roy, vendeu mais do que Harley Davidson, com certeza. Pra vocês verem também a força das indianas. Mas voltando, você, que não tem experiência nenhuma em trabalhar em cima das duas rodas, eu acho que é a melhor opção. Eu acho que esse vídeo aqui é muito indicado também pra você que nunca trabalhou com entrega, você que nunca trabalhou em cima das duas rodas, sabe pilotar, tem experiência, por uma infelicidade você perdeu o emprego recentemente, ou tá desempregado há muito tempo e tá pensando em fazer isso, e vale a pena você começar alugando uma moto. Eu já falei isso num outro vídeo, indicando motos pra trabalhar, e eu falei exatamente que vale a pena iniciar nesse trabalho, que não é fácil, tá gente. É um trabalho muito duro, e aqui eu mando meu beijo, meu respeito a todos os motociclistas que trabalham em duas rodas. Todos os motoboys, mototaxistas, motofretistas, meu beijo, meu carinho, meu respeito a vocês, tá. E pra você que não tem essa experiência, eu acho que a melhor forma de você adquirir experiência é alugando uma moto, porque você não sabe se você vai se adequar a essa profissão. Como eu falei, é uma profissão muito arriscada, exige muito da saúde, da saúde mental, porque é muito estressante, você tá num trânsito todo dia, você se coloca em risco. Eu vejo mais desvantagem do que vantagem, e não é todo mundo que se adequa a essa profissão tão importante pro nosso mercado, porque em algumas, nas metrópoles mesmo, as metrópoles só funcionam por causa dos motoboys. Principalmente quando a gente fala da maior, né, que é a metrópole, a São Paulo, né, capital de São Paulo. E as principais capitais do Brasil também só funcionam por causa dos motoboys. E agora com a pandemia, a gente viu a importância do delivery, né. Então pra você que não trabalhou, não trabalha, nunca teve essa experiência, eu recomendo que sim, comece alugando uma moto. Faz isso, vale a pena, pra você ter experiência, pra você entender se você se adequa a essa nova profissão, a essa profissão. Vale a pena você fazer essa avaliação alugando uma moto. E aí eu não tô indicando qual marca, qual empresa que você vai alugar a moto, não tô falando nada disso, tá. Pra você que nunca trabalhou em cima das duas rodas, Real Binge, a melhor opção é você alugar uma moto, pra você ter noção se você se adequa a esse estilo de trabalho. E também, se você tá esperando uma oportunidade de emprego, tá esperando uma recolocação na sua profissão, na sua área, vale a pena você fazer o pão de cada dia, trabalhando nas duas rodas. Daí, o legal de você alugar uma moto, porque você não precisa se comprometer com um financiamento em específico. Você não precisa se encalacrar numa dívida. Você pode alugar a moto, você vai alugar até quando a chuva passar, você conseguir a recolocação. E aí sim, você vai devolver a moto, termina o contrato de aluguel e vai trabalhar na sua área. Porque a ideia, pra muitas pessoas, é essa. Daí a importância de você não ter que entrar num financiamento, comprar a moto, por mais que você pense assim, ah, qualquer coisa eu vendo a moto. Mas e aí? E se você não conseguir vender? E se você não vender num preço bom? Nem sempre é vantajoso. Então é muito importante que você, que tá me assistindo, que quer trabalhar, que tá precisando colocar o pão de cada dia, pense nessa possibilidade de alugar a moto. Eu não sou patrocinado por nenhuma marca de aluguel de motos, mas eu vejo muita vantagem, sim, no aluguel de motos, tá? Pela possibilidade de você não ter que se comprometer com uma dívida. Muitos também vão falar, ah, tio Chico, mas não vale a pena, o aluguel é muito caro, eu prefiro pagar uma prestação. Mas você vai se comprometer com essa prestação, você vai se comprometer em pagar. Você tem que ter nome limpo, você vai ter que dar uma entrada, você vai ter que botar dinheiro. Não adianta você pensar que você vai comprar a moto e vai ficar por isso mesmo, não vai dar em nada. Não, você tem que pensar exatamente na possibilidade de você ter que botar um dinheiro pra você poder comprar essa moto, mesmo que financiada. Você vai ter que dar uma entrada. Daí o interessante. E aí vale pros dois casos, tá? Pra quem nunca teve experiência e pra quem tem experiência, mas tá sem grana pra comprar uma moto, né? Mesmo que financiada. Eu vejo com bons olhos a vinda dessas empresas. E mesmo que não seja empresa, que seja uma pessoa física que tá alugando a moto pra você, como acontece muito com o Uber, né? O pessoal acaba alugando o carro, pessoa física pra pessoa física, faz um contratinho lá. Enfim, e vale. Tá valendo a pena, tá? Agora, presta atenção, dá uma lida no contrato. Veja se você vai ter condições de honrar, veja se você, se é vantajoso pra você mesmo, tá? Pra você depois não cair numa situação ruim. E se você se adequar a essa situação de trabalhar nas duas rodas, se você viu que é vantajoso, você se deu bem, gostou da profissão, e você vê uma possibilidade de lucrar, né? Até mesmo você que tá pensando em fazer só nas horas vagas, e você viu uma possibilidade, aí sim, depois de você testar com uma moto alugada, você compra, termina o contrato lá de aluguel, e aí você vai e faz o plano pra comprar a sua moto. Então eu vejo vantagem sim, pra quem quer testar, avaliar, ou pra quem não tem condição de comprar uma moto pra poder trabalhar. Não importa se é zero ou se é usada. Então é mais uma vantagem aí que a gente tá vendo, de empresas trazendo motocicletas de bar... Ah, lembrando, essas motocicletas são bem econômicas, não são motos com potência, tá? São motos bem fraquinhas, principalmente essa Sport 110 da TVS. É uma moto bem fraquinha, é uma moto de 110 cilindradas, mas é uma moto muito econômica, robusta pro uso diário. Essa é a proposta, tá bom? Deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você pensa, o que você acha de alugar uma moto, você que já teve experiência. Eu sei que muita gente tá vivendo isso, né? Ou alugando com o vizinho, com o amigo, conhecido, não importa, deixa aí tua experiência pra que novas pessoas entendam melhor qual a realidade, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, um beijo. E eu espero que vocês comentem aí, quem tem experiência, deixar sua experiência pra ajudar os outros. E quem não tem experiência, leia os comentários pra que vocês possam entender melhor toda essa situação, tá bom? Beijão pra vocês, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Obrigado!